Bom dia, patriotas! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aguardem! Olha só as BRs como estão. Os caminhoneiros estão tudo indo ainda em direção às BRs. Até um caixão foi visto sendo carregado em uma das BRs. E os mercados estão ficando lotados. As pessoas desesperadas fazendo compras. Vamos matar em cima do pneu! Vamos matar em cima dos pneus! Minha gente, vocês já estão entendendo. A fila já está indo até lá fora. Olha para aqui. Em Portugal, passando vergonha, achando que o repórter era o bonizinho. E o exército indo para a Sé. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima! Guto Canaçola! Tchau!